A obra estende-se além da vida de Serba Pinto e é hoje também um local de cultura e lazer. Os espaços culturais são realmente uma forte aposta para o Conselho. É na Casa da Cultura que encontramos um espaço dinâmico e interessante que satisfaz as necessidades culturais das gentes desta terra. O património edificado estende-se a vários estilos e épocas. O românico é também um dos ícones históricos do Conselho, dos quais a Igreja de Escamarão é um exemplo. No entanto, são diversas as igrejas que espelham as características deste estilo. A Igreja Românica de Toroquela é, porventura, o mais belo exemplo de românico aqui do Conselho de Sinfães. É uma igreja que é do século XIII, mas é de todas aquela que sofreu, se calhar, menos restauros ao longo do tempo. Daí, ainda manter muito da sua traça original. É uma igreja muito bonita, que tem uma entrada muito airosa. O próprio local onde se inscreve a igreja, toda a área envolvente, é uma área muito apresível. É um templo que merece que, da parte dos turistas principalmente, o visitem, porque é, de facto, uma das melhores coisas que temos aqui no Douro Sul. A Igreja de São Cristóvão, apesar de também ter fundação românica, fundação medieval, aliás, estilo românico, também é dos finais do século XIII, mas já encontra-se muito adulterada, porque sofreu ao longo do tempo muitas obras de restauro que lhe alteraram a sua traça original. A Capela da Senhora de Calos, que atualmente é uma capela bastante modesta, portanto, tem uma fundação também muito antiga. Simplesmente aquilo que vemos lá atualmente não corresponde de forma nenhuma ao templo primitivo que lá foi edificado. A Igreja de Ferreiros é uma igreja que se enquadrará no século XVIII, portanto, é uma igreja com características barrocas e que no seu interior contém muita talha dourada, quer no altar amor, quer nos caixotões do teto. Quer dizer, é uma igreja muito bonita, essencialmente a esse nível. A história e o passado está presente em toda a região. É no alto da Serra de Montemuro que vamos ao encontro de belas paisagens montanhosas que reservam ainda vestígios de tempos antigos. No entanto, a imponente obra do homem já se faz sentir por entre os picos dos montes. Montemuro abraça todo o Conselho de Sinfãs e as pessoas que nele habitam. A serra faz parte indubitavelmente do dia-a-dia de muitos. Isto chama-se Vigia. Nós chamamos Vigia, há quem chama o rebanho, mas nós cá é Vigia. E o que eu me lembro, sempre houve. E tem havido sempre e cada vez há mais. E isto é assim, todos os dias elas saem. Têm que sair de manhã. Ainda hoje saímos, eram 10 horas. E chegámos ao monte, leva para aí uma hora, cá chegaram e pronto. E depois ficámos cá até às 8, 8 e meia da noite. Todos os dias. Um dia vim, hoje vim eu, amanhã já vim outros. Cada qual, quantos mais, quem tiver o gado tem que vir com ele. Trazemos o fornel para o monte e passámos cá o dia todo. Depois só vamos mesmo. Chegámos lá já é de noite, quando lá chegámos a casa. Nós andámos aqui todo o dia. Eu comecei porque os meus pais sempre tiveram gado. Sempre os meus pais tiveram gado. E então, eu ainda era pequeno, já vinha para o monte. E habituei-me a isto e agora não sei fazer outra coisa. Eu gosto do que faço. Não reclamo que eu gosto do que faço. E não quero mudar também. Não. Nunca pensei em mudar de emprego. Pronto. Isto aqui já é mesmo a minha vida. Enquanto eu puder, eu venho sempre para o monte. Posso é deixar de puder. Porque isto é um trabalho muito duro. Nós estamos muito longe da poboção. Daqui lá são para aí uns 3 quilómetros. Mas nós chegámos a ir ali mais, muito mais para cima. E isso. E a gente, claro, as pernas também daqui a pouco começarão a doer. Os animais também são... Já se dão bem comigo. Já estão tão habituados. Eles até já conhecem por falar. E isso já estão... Já há muitos anos. Eu já ando aqui para aí desde os 18, há mais de 20 anos. Que eu ando sempre na mesma profissão. Um exemplo que comove e espanta pela dedicação e coragem.